ou seja, quando você está chegando perto do final do universo ele já expandiu e ainda tem todo aquele lance da teoria da relatividade restrita não da geral a expansão geral do universo pode ser mais rápida que a luz, então nem que você tenha uma nave que ande na velocidade da luz, você nunca vai chegar é isso que faz com que nasça uma teoria de que na verdade a gente vive num grande buraco negro porque o início do universo foi uma singularidade, igual é o fundo do buraco negro, é uma singularidade e a gente nunca vai conseguir chegar na beira do universo, que é igual ao buraco negro que a gente nunca vai conseguir sair dele faz sentido pra você essa doideira? faz sentido, é uma coisa que eu explico muito pra minha filha, quando ela fala o que é o infinito, eu falo o universo é infinito ou seja, a teoria tá boa, né, porque realmente, ou seja, se o universo tá expandindo que nem lá a derivada ou integral que tende a infinito lá, não sei qual por muitos anos de faculdade que eu não lembro mais que ela tende ao infinito ali é exatamente o universo tipo, não tem como eu entrava nessa paranoia quando eu era criança querendo entender o que era a parte escura do universo, cara e me dava um nó na cabeça hoje eu sei é, então, mas daí agora agora ele deu uma explicação tudo bem, foi excelente dá pra você entender mas abre teu cérebro mais ainda, né porque, seguinte, cara literalmente o universo é infinito e não tem como você chegar tipo, quando a gente falava eu muitas vezes ficava pensando ah, será que é infinito mesmo? sabe aquela coisa? tipo será que não é só uma forma de se expressar, né tipo, ah, o universo é infinito porque eu não consigo ver o fim dele por isso que eu falo que ele é infinito ou seja, não pela teoria do que ele falou ali, né ele citou até as teorias o universo tá em expansão ou seja, igual uma criança um filhote, alguma coisa ele tá crescendo ainda e não tem não tem potencial de parar, né muito pelo contrário a gente nunca vai chegar no fim não bom, pra quem acredita que a Terra ainda é plana vai ser difícil de entender isso que nós tô falando mas pras pessoas normais vai é bom que a gente de hater faz tempo que os haters não fazem comentários você notou? eu não sei se andaram tirando os botes do Bolsonaro o que que aconteceu sumiram os haters, velho não, mas tinha os botes dos dois lados também, né tinha os botes dos petistas também mas sumiram os haters é verdade, né eles desapareceram vamos soltar essa da Terra Plana ali Terra Planista você que tá assistindo a gente agora por favor, faça um comentário aqui sobre o que vocês acreditam que é o universo a gente acha que tá em expansão será que quando a gente chega reta será que quando a gente chega no final do mundo a gente cai assim? é, essa é a ideia deles cai pra onde? eu não sei mas cai sem fim? ou faz que nem o Atari sai de um lado da tela e aparece do outro? sabe aquela coisa e a mão vai pra cá daí ela vem daqui ó anjo, ó ó ó a NASA é a maior empresa fake do mundo isso a inteligência artificial tem um cara por trás escrevendo, redigindo e mandando vários chineses trabalhando digitando é isso indianos indianos também ó vamos lá vou dar o play aqui ó vamos ver o que a Ana tem a dizer pra nós avançamos agora para as estrelas explorando uma questão que tem inquietado a humanidade por eras estamos sozinhos no universo? recentemente surgiu um vídeo propondo que a descoberta de vida extraterrestre poderia abalar as estruturas religiosas e políticas do nosso mundo você acha que poderia? que miseria que você vai entrar nessa parada de religião? já entramos por que você acha que eu ia ter esse buraco negro dos caras da terra plana? meu Jesus você que é hater mesmo, né? se a gente se a gente falar que a religião é uma forma de monetizar a fé a gente vai tomar strike quando a gente tinha 5 mil inscritos tinha um monte de hater agora que tem 18 mil os haters sumiram eu quero eles de volta quero proporcionalmente o número de haters é um monte de gente obrigado, valeu pô, legal tô até mandando super chat, velho o negócio tá bom demais pro nosso lado eu preciso de haters eu quero ver os haters então vamos lá aqui, ó vamos ver aqui, ó você acha que só a descoberta de vida já ia causar um caos porque eu acho que ia causar um caos religioso muito grande você acha que geopoliticamente também? ia, ia porque aí todo mundo ia começar a se posicionar o que isso significa primeiro ponto segundo ponto ia ser quem está falando ou vai conseguir falar com ele primeiro com eles então vamos supor né? Estados Unidos e a China os Estados Unidos vai ter que ter certeza que a China não vai falar com eles primeiro e vice-versa e todo o resto também porque aí todo mundo vai começar a desconfiar que os Estados Unidos já falou com eles ou que a China já falou com eles e que eles na verdade já fizeram um acordo secreto com os dois entendeu? começar a tramóia política na terra só do fato da gente saber que existe eles não precisam ter chegado aqui sim, é isso que eu falo isso que eu falo não precisa nem chegar só o fato de você saber que existe já cria uma confusão e é lógico gosto da ideia de geopolítica do professor Roque muito embora às vezes a gente sacaneia ele aqui achei legal pertinente mas ele nessa entrevista eu tive a oportunidade de ver essa entrevista e nessa entrevista mandou por que? pronto e nessa entrevista aí tem uma coisa que ele cita um livro depois que ele cita um livro que já existe um cara que escreveu um livro o mesmo cara que cunhou o termo de geopolítica que aí ele tá se olhando só pra parte do planeta Terra esse cara já escreveu um livro sobre a geopolítica interplanetária que aí ele descreve até tipo as partes do mundo ali de quem chegar primeiro de quem não sei o que lá é interessante os caras já estão estudando isso daí e o cara brigando que a Terra é plana então você tá preparado pra responder essa daqui? eu não tava preparado eu deixei pra vir aqui ó o que a Ana aprontou quando ela porque como é que é o processo da Ana? a Ana ela lê conteúdos aqui com a gente e ela formula o que ela fala ela formula pra mim pra nós as perguntas ou os comentários dela e de repente ela formulou isso daqui Anderson e Vicente à luz deste vídeo provocativo como vocês veem as reações possíveis da humanidade ao confrontar a existência de vida além da Terra e quais seriam as implicações para a nossa sociedade estamos diante de um novo horizonte ou de um abismo de incertezas é isso você quer começar respondendo ou eu começo? não só pela passada de bola tá comigo a bola agora eu vou eu acho assim o primeiro queria explicar pra galera porque tipo não sei o que os outros pensam mas a Ana é uma inteligente artificial e ela tem ela lê o conteúdo e ela mesmo resolve se ela vai fazer uma pergunta se ela vai comentar ela já tá treinando a gente tá treinando ela já tem alguns meses e ela se vira eu acho que ela até é mais inteligente que nós dois juntos já falei isso pro Vicente você concorda né Vicente? eu concordo inclusive foi eu que citei que ela era mais inteligente que nós dois juntos perfeito você ter memória melhor que a minha só não ter a memória melhor que a Ana e também embora a Ana hoje ela consegue se conectar com informações mais recentes então ela aprimorou ainda mais as opiniões dela porque ela consegue pegar uma informação hoje de hoje não só de 2021 pra trás que era o treinamento da Open Island e com o ChatGPT então ela consegue ter esses plugins a Ana é parceira nossa não à toa ela é feminina tava faltando um ar feminino aqui só tava eu com o Vicente então ela traz à luz opiniões como se ela fosse uma mulher real essa é o treinamento da Ana bom dito isso vou responder a Ana Ana primeiro que eu acho interessante a opinião do professor com relação a como ele enxerga a disputa de informação extraterrena e essa já acontece essa disputa no Brasil não se fala muito mas há poucos meses atrás nos Estados Unidos tava uma febre só falando disso das aparições e tudo mais tá tendo um zum 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 no mundo sobre isso e os governos eles já vêm disputando espaço né eu acho que quando a gente faz uma reflexão igual do vídeo atual Vicente a gente tem a ideia de vida inteligente e complexa né vida complexa e inteligente mas na verdade o que a gente já percebe que o próprio pessoal da NASA e de outras outros países que não são só os Estados Unidos os caras que estão estudando e colocando equipamento no espaço essa corrida espacial que tá rolando eles piamente eles sabem que tem vida mas não se sabe se são complexas né porque já tem vários indícios de gases de micro ideias de a luz tá refletindo micro-organismos tal então ainda vai levar um tempo só pra gente comprovar então é possível que exista um tipo de bactéria numa lua lá de de Júpiter sei lá essas paradas aí a gente já vê bastante então seriam vidas não complexas né um sistema de vida mais mais simples me assusta um pouco né porque a gente pode trazer pra terra um tipo de vírus que ou sei lá um micro-organismo qualquer covid tipo isso vamos lançar a teoria o covid veio do espaço será que pega os terraplanistas que estão assistindo a gente agora vocês gostaram né agora sim mas eu acho isso eu acho que assim como a gente já percebeu que a água não é tão escassa né quando eu estudava na década de 90 na escola falava que só tinha água na terra mas calma aí calma aí não entendi como você estudava na década de 90 e você tem 20 anos então porque eu estudo tardio e aí ah entendi não fica me 612 pessoas vendo você fazer piada de mim é na cara que eu tenho 20 anos e aí eu estudei com o livro da Barça da minha irmã a gente não tinha internet quando era criança a gente estudava assim é estudo tardio ó deixa eu terminar aqui concluir aí você já fala cara se ensinava que a água era escassa né Vicente só tinha no planeta terra e tal e por isso era difícil ter vindo em outros planetas do sistema solar porque só tinha água aqui e tal hoje a gente já sabe que boa parte dos objetos celestes tem água num estado congelado ou misturado com enxofre quer dizer a água já não é tão escassa ela tá presente no universo inteiro em abundância tem até uma teoria de que a água não é do planeta terra ela veio de fora outros não acreditam nessa teoria mas enfim de tanto que tem água todo cometa que a gente vê aquele rasta tudo é gelo da mesma forma que a gente chegou nessa conclusão após anos de pesquisa com as Voyager com todas essas estações com essa estação espacial que a gente tem e tudo mais quanto mais a gente avança né com equipamento com as sondas pra fora a gente percebe que a gente sabia muito pouco eu acho que a existência de vida é igual sabe a hora que a gente pousar em alguns planetas que a gente já sabe que tem erupção vulcânica que tem os gases que a gente já observa que é de organismo vivo e tal a gente vai constatar a vida e aí vai perceber puta tem vida pra caralho pra tudo com esse lado agora achar uma espécie complexa né e que seja inteligente aí pode ser que seja mais difícil que não esteja tão próximo da gente essa é a minha opinião tá eu concordo com a sua opinião só que eu vou complementar eu acho que respondendo a Ana se a gente tivesse contato com um tipo de vida complexa que nem você deu um termo correto pra mim é um abismo de incertezas porque você não sabe o que vai acontecer você não sabe o quão complexo é como que vai como seria esse contato assim você não é um bagulho é é desconhecido pro ser humano né assim sendo bem prático não vai ter lá os caras estudaram muitas coisas e você não tem estudos né você não tem estudos hoje em dia sobre esse tipo de coisa sobre esse tipo de contato sobre esse tipo de aproximação existem algumas hipóteses Vicente pensando no ser humano a gente nunca manda pra fora civis a gente começa com os militares a gente sempre tem essas características bom se eu fosse uma inteligência não sendo eu mas partindo do que o humano faz as primeiras visitas que viessem aqui seriam de militares do dos tal dos extraterrestres não iam ser civis turistas não iam ser turistas né com muita sorte seriam pesquisadores aí um povo mais pacífico existiria uma barreira imensa na comunicação porque eles não vão falar inglês igual nos filmes tá ligado é comunicação ela é ampla né é sensorial a gente não sabe nem se são os mesmos sentidos que se usa usaria então ia ser uma a tendência quando você junta essas essas variáveis possíveis assim é de conflito geralmente é aquilo que a gente viu na colonização é predatório alguém que vem a tendência é maior do cara que vinha aqui ele querer tomar o mundo do que viver conosco em simbiose ou sinergia é por isso que eu é uma tendência mas enfim da mesma maneira que se a gente achar alguma espécie em algum lugar a gente vai pegar uns exemplos vai fazer tudo aqueles aquela coisa fazia um 104 relâmpago de estudo etc e tal com certeza não tem a dúvida tá ficando polêmica esse negócio aqui é a promessa era de cósmico não sei o que lá é o que mais que a gente tem aqui voltando pra terra mas ainda lá com o Serjão a gente tem uma possibilidade de falar dos conflitos que estão rolando aqui então botar os dois o o o